O artista já não mais pode, como acontecia até há pouco tempo atrás, um artista consagrado, conhecido, ficar à espera de o telefone tocar. E o telefone tocava muitas vezes, não é? Isso, da maneira em que as coisas funcionam atualmente, isso acabou. E então o artista tem a opção de ou acaba também, ou reformula o seu funcionamento. De maneira que, acho que sim, senhora, neste momento, a resposta à tua pergunta é se o artista tem que assumir uma agressiva e insistente atitude de divulgação daquilo que faz, perante os responsáveis de programação. Eu acrescentava só uma coisa a esta questão, que é, não apenas temos que ter esta atitude face, digamos, aos nichos de mercados já existentes, mas temos cada vez mais também a necessidade de nós próprios inventarmos produtos e inventarmos mercados. Ou seja, há muitos projetos hoje em dia, há muitos projetos de concerto que nascem dos próprios artistas. Ou seja, que são... Concertos diferentes. Criam condições para tocar. Ou seja, não vão ter com alguém para que os contrate. Arranjam maneira de inventar concertos em sítios onde, à partida, não estariam vocacionados para os acolher. Isto é cada vez mais uma alternativa, não é? Procurar novos espaços. Procurar novos espaços, novas audiências, novos projetos combinados, projetos também muitas vezes interdisciplinares com outras áreas de espetáculo, dessa associação nascem mais valias importantes, que também são importantes no cativar de audiências que, à partida, não estão sensibilizadas para as ofertas culturais que nós temos para fazer. Enfim, há, de facto, uma nova vaga de fundo, que tem a ver com o facto muito simples de que Portugal, e isso é inalienável, Portugal não é um país com tradições profundas de consumo de música heróide. Mas tenho constatado nos vossos trabalhos e, sobretudo, nos espetáculos que têm vindo a dar, dentro destes três grupos ou fora deles, que, apesar da crise que estamos a experimentar e a viver, experimentar, não a viver intensamente, apesar disso, as pessoas ainda procuram música e espetáculos, as pessoas ainda vão a concertos? Posso responder a isso? Claro, Adriano. Eu, por um lado, vou dizer uma coisa que pode chegar a muita gente. Eu acho que nós, no nosso setor, já estamos em crise há muito tempo, quer dizer... Por isso, não... É evidente que não tapamos os olhos e não vemos o que nos passa à nossa volta. É evidente que a sociedade está numa crise profunda, não é? Esperemos que não piore ainda mais a situação em que nós estamos. Porque, por si, já há muitos anos, já esta parte não é violente. Quer dizer, porque os hábitos de fazer música de câmera em Portugal não são assim. tão espetaculares que nunca foram, tirando aquelas épocas do princípio do século XX, com os Lambertins e as sociedades de concertos, etc., em que havia realmente um gosto por esse tipo de coisas. Temos alguns nichos de mercados, é mesmo assim que isso vai acontecendo. Mas é tudo muito descontínuo. E aí, também, como diria o Fernando Lopes Graça, uma das estratégias da cultura portuguesa na nossa área é descontinuidade. Quer dizer, há anos em que as coisas correm bem e ninguém sabe bem porquê. Há uma série de factores, ou porque Lisboa é 94, ou porque é isto para 98, ou sabe-se lá bem o que é, ou porque há mais dinheiro para a cultura. Mas o certo é que os programas existentes para fazer uma rede de concertos, para fazer uma rede de concertos desse tipo, não têm sido bem-sucedidos. Porque existe uma descontinuidade no próprio investimento nisso. Neste momento, em Portugal, temos uma rede bastante importante de cine-teatros, de sítios já equipados para fazer isso. E eu, é isto que procederia, outro aspecto da sua pergunta, de perguntar, e as pessoas não vão. As pessoas vão, desde que saibam fazer bem as coisas, desde que saibam comunicar bem com as pessoas. Eu acho que as pessoas, com certeza que vão a concertos de música de câmara, é evidente que nós não vamos fazer música de vanguarda, 100%, de maneira a ser para uma certa elite. Não, eu acho que a música de câmara também tem essa particularidade, que é ter no seu repertório muita música que está com as pessoas, não é? Que as pessoas ouvem com muito agrado. E acho que nestes momentos de crise, então, falamos da crise geral, a cultura é o grande veículo para as pessoas pensarem e reformularem o seu pensamento em relação a muitas coisas. Isso transcende? É o paradoxo tremendo que, quando há crise, a cultura é o primeiro que cai. Mas, há opiniões de gente muito mais importante que eu, que disseram e escreveram que, quando há crise, é que a cultura é mais importante. Por um lado, é um escape também, não é? De certa maneira. Não é um escape, é um destino. É uma saída para a tendência, para o auto-isolamento que todas as crises provocam. Portanto, a cultura, enquanto comunicação, enquanto expressão coletiva, é, no fundo, uma saída de si própria. É um retomar da mundanidade, ou seja, da necessidade de um renascer para o mundo de uma forma superior no elo dialético, não é? Portanto, na espiral dialética. No fundo, é um bocadinho essa a perspectiva, e é nessa a perspectiva que o Alex estava a dizer. Quer dizer, a cultura, se calhar, é mais necessária do pão. Porque, evidentemente, numa perspectiva imediata, o pão é indispensável para a sobrevivência, mas a cultura é indispensável para a sobrevivência do espírito e do indivíduo. Ora, nós temos sido fenómenos muito interessantíssimos. Na América Latina, por exemplo, e agora passamos para a música sinfónica, não é? Em que temos orquestras de jovens a fazer um trabalho na Venezuela, a fazer um trabalho fantástico, e maioritariamente a gente vem de bairros de lata, etc. Embora esse projeto já esteja a ser projetado em Portugal também? Sim, 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 sim. Já há sementes lançadas e já foi constituída também uma orquestra com jovens de bairros desfavorecidos. Sim, sim, já está. E no outro dia vi também, se me permitem, uma coisa que passou no YouTube, se não tenho erro, sobre uma orquestra em Kinshasa também. Interessantíssima a entrega das pessoas e o que isso significava para as pessoas terem a hipótese de fazerem música. É evidente que o que nós nos propomos é dar música às pessoas, na perspectiva de que quem está a ouvir um concerto também é músico, por si também está a partilhar alguma coisa. Estamos hoje à conversa com Alejandro Erlich Oliva, Luís Pacheco Cunha e Adriano Aguiar, respectivamente, do Opus Ensemble, Quarteto Lopes Graça e do Contra de Chelo. E com eles vamos continuar a conversa já daqui a pouco. Antes disso, fica aqui a terceira e última parte, Poco o Menopresto, da Burlesca de Alexandre Delgado, interpretada exatamente pelo duo contra Chelo. documentary. Poco o Menopresto, da Burlesca de Chelo. Legenda por Sônia Ruberti